Salve, salve galera! Beleza com vocês? Motofilmadores UK, nós falamos aqui diretamente de Londres, Inglaterra Valeu, tizão! Amoca, amoca! Muita atenção, muita atenção! Hoje galera, quarta-feira, agora são duas horas da tarde Hoje tá um dia muito bonito, calor aqui em Londres, graças a Deus, parece que Primavera tá... tá tomando conta do inverno mesmo, hein? Até esses dias aí, tava fazendo friozinho, tá? Vamos pegar a linha do busão ali, ó Estamos aqui saindo de Croydon, vamos passar aqui por Stratton e vamos descer lá até Cumberwell Eu tenho uma coleta pra fazer lá, outra entrega pra fazer e já tô com um monte aqui na caixa E gente, hoje não deu tempo nem de almoçar, viu? Já é duas horas da tarde Eu tava fazendo o resumão do dia, a galera tá me insistindo aí, pedindo pra fazer Mas, meu, eu tô desacostumado a fazer o resumão do dia, galera Eu trago a câmera, eu trago bateria reserva Aí eu começo o vídeo em casa, começo a gravar a minha rotina inteirinha de motoboy Chega certos momentos, eu esqueço de gravar Então eu fiquei incompleto, né, meu? Agora mesmo, eu gravei voltando de Southampton E daí eu não gravei o meu... a minha chegada no centro, eu não gravei a saída A hora que eu recebi trabalho, já fiz alguns trabalhos, então pulou, entendeu? Eu não gosto, eu gosto de mostrar os detalhes Nosso dia inteirinho, entendeu? Pra ficar mais completo Então, é nóis que voa Deixa pra uma outra hora Então hoje eu já andei 192 milhas até agora Já andamos bastante, porque ainda é 2 horas da tarde E é isso aí, galera Hoje já presenciamos aí 3 blitz na cidade Os caras estão fazendo blitz Estão fechando mesmo A galera me perguntando muitas coisas aí Sobre trabalhar de motoboy, galera Chegou um cara aí Do Brasil Queria trampar de motoboy aí, entendeu? Ele perguntando como que funciona Como é que faz pra encontrar trabalho e tal Só que o cara não fala inglês, mano E ele falou que tá com dificuldade Ele comprou a moto Pegou tudo, já aplicou pra carteira A carteira chegou Tá com a carteira em mão Já tá com o CBT Tudo certinho, entendeu? O insurance number Conta no banco Na verdade tem 2 semanas não Já tem mais 2 semanas demorou pra chegar a carteira dele Tem um mês que ele tá aqui E não tá conseguindo arrumar emprego Porque não fala inglês, galera Então tá fora, velho Então, pra vocês terem uma noção Emprego tem muito, entendeu? A galera sai de um, vai pro outro Sai do outro, vai pro outro Mas é aquele negócio, né, mano Os caras tem que desenrolar no inglês aí um pouquinho Vambora Você viu a diferença do brasileiro e do inglês? Porque o cara ali é inglês O motoboy ali Ele fica atrás do carro Nós já vai sair cortando, entendeu? Meu último vídeo aí Ah lá, vem ele o inglêsão ali Não é NC750 também Da companhia O que é, brother? Enfim o tempo? Sim O problema é que eu tenho água ou algo Eu estou com o petrol Então, quando eu estou com o petrol A bike stop O que? Eu tenho que voltar para o shopping mundial E o cheio, o cheio de petrol, mano Eu não posso sentir o cheio O cheio de petrol O cheio de petrol? Sim Pode ser o cheio de petrol Meu amigo trabalha para o E-Courier Na noite, 3 da manhã Ele ainda está na parte de casa De Andiburg, na Escola Eu tenho 2 horas para o E-Courier Me too Não, não é, brother Olha a companhia, eles não têm esse trabalho, não? Ele falou que ele está muito velho para isso Ele não faz isso, não Os ingleses não gostam, mano Os caras trabalham assim, ó O dia está bonito, chovendo assim Devagarzinho, se estiver chovendo eles ainda trampam Os ingleses é trabalhador, mas é daquele jeito, né, mano? Dentro dos limites, os caras não se matam igual nós Mas é assim, galera Cada um tem o seu propósito, né, meu? Eu perguntei para o meu amigo ontem Eu estava acordado e ele mandou uma mensagem lá no grupo nosso de motoboy Falei, galera, estou chegando Aí eu falei, mano, até agora você está na estrada, velho Ele falou, mano, do céu Aí eu perguntei para ele, compensa, velho, vale a pena? Aí ele mandou o simbolozinho de dinheiro, né, velho Eu falei, né, cada um sabe o que faz, né, mano? Quando a água bate na bunda Eu não vou falar que eu não tenho coragem de fazer uma loucura dessas Pegar umas viagens para voltar de madrugada Porque, não sabe, um dia da manhã E a gente precisa e aparece É a única oportunidade, né, velho? Fazer o quê? Mas, é... Graças a Deus eu ainda não cheguei a esse ponto não Mais tarde que eu cheguei aqui de viagem Foi 10 horas da noite Que eu peguei estrada Aí foi, caiu mais trabalho Caiu mais trabalho E foi ainda, eu cheguei tarde Era 10 horas da noite Mas, 10 horas da noite ainda está de boa Ainda mais agora no verão 10 horas da noite é... Dependendo da época que no verão Ainda está de dia ainda Vamos, gente Abriu o sinal para nós aí Os caras... Aqui é a Stratton Hill, galera Branca de neve Escandalosinha Só no barulhinho Vamos passar para a faixa de lá, ó E é isso aí, galera Não sei o que eu estava falando, mano Mas é isso aí Quer trampar, velho Estuda as condições, meu Não... Trabalho tem, tá ligado? Os caras chegam aqui e desanimam Porque não arrumam trabalho O dinheiro vai acabando e vai embora Quando eu falo para vocês Galera, chega aqui Arruma uma coisa Para você começar a ganhar um dinheirinho Depois você tenta vir para a moto Os caras, não Porque eu quero trabalho de moto Beleza A gente dá as dicas Vocês não ouvem Trabalho de moto é bom É bom, cara Mas... É aquele negócio Você tem que investir logo De cara Comprar moto Fazer seguro E... E se você não fala inglês, mano Você vai investir o dinheiro que você trouxe Para se manter aqui os primeiros meses E não vai ter retorno, tá ligado, mano? Porque você não vai arrumar emprego Tem gente que chega aqui, meu Tipo... Já arruma trabalho Até com a carteira do Brasil, velho Em algum lugar, tipo... Comida chinesa Entregar pizza, mano Mas não é... Não é todo mundo que tem a mesma sorte, né, cara? Vocês têm que ter pé no chão, tá ligado? Olha, eu assisti um vídeo do vlogueiro Do Realidade Inglês Essa semana aí Que eu até compartilhei ele, mano Entendeu? Aqui temos muitas dificuldades Aqui também, viu, galera? Muitas Aqui não é mil maravilhas, não E eu recebo muita mensagem De galera falando assim Ah... Eu sou italiano Eu sou português Se eu chegar aí Eu consigo emprego fácil Gente O passaporte E... E o documento Ele vai ser Uma porta Para abrir outras portas Para você Com ele você Não terá problema com imigração E com certeza Tem mais chance De arrumar um emprego Porque você tá hábil É... Hábil Você tá Pronto pra trabalhar, entendeu? Se você tem documento Você pode trabalhar Só que você O fato de você ter o documento Não vai falar assim Ah... Eu tenho documento Eu tenho emprego garantido Não é assim, mano Você vai ter as dificuldades também Você vai ter que se encaixar Nos padrões dos trabalhos Entendeu? Muita gente acha que o documento É tudo, meu O cara tem um documento E você acha O fodão aqui, tá ligado? Nem sempre é assim, não O documento É uma porta Para abrir outras portas Eu costumo dizer, entendeu? Tem muitos brasileiros Que vem pra cá E vaza fora daqui, meu Vai, vai Vira, vira Vira, vira Muitos brasileiros Chegam aqui, meu Vai embora, mano Pro Brasil, tá ligado? Não aguenta Não é a vida que esperava ser Pensava que era fácil E tal Aqui, meu Eu tô aqui oito anos, velho Eu pulo aqui que nem pipoca Pra dar conta das minhas coisas, velho Ó a merda, ó a merda Eu pulo que nem pipoca aqui, meu amigo Pra dar conta das minhas coisas O bagulho é louco Se a gente não der os pulos aqui, velho Não cai do céu de jeito nenhum E outra Aqui, se você vacilar O bicho te pega, velho Aqui, se você vacilar O bicho pega Não tem parente pra ajudar Não tem casa da mamãe pra você ficar Aluguel vem todo mês Conta vem todo mês Entendeu? Você não pode deixar a corda e escapulir, não Como diz o outro Não pode deixar a peteca cair O bagulho é louco O processo é lento Já estamos chegando em Brixon, já, galera Nós vamos descer aqui por Camberwell Chegar no hospital Fazer os corres É 2h15, mano A coleta era 2h ali Olha, abriu o farol Vamos Os caras ficam dormindo Aqui nós vamos descer por Brixon Aqui, galera O bairro dos africanos Galera perguntando se aqui em Londres tem negro, mano Eu dou risada De cada comentário, galera Mano, aqui tem uns bairros aqui Que não custa ver um branco aqui, mano Igual Brixon aqui mesmo Aqui, ó Brixon aqui é habitado mais por negros, tá ligado? Vamos ver se vai ver um neguinho aqui Pecan Pecan é mais é negão também Descendente africano E o pessoal perguntando Ah, aí que mora negro aí, mano Tem bairros aqui que você custa ver um branquinho, mano E o pessoal perguntando se tem preconceito, cara Não é que tem preconceito, tá ligado? Tipo Os próprios negros daqui Eles usam Por eles serem negros Tipo A forma pra se defender Tem hora, tá ligado? Tipo Já vi várias discussões de trânsito Um negro e um branco O negro fica usando Olha aí, ó A joguinha que os caras usam Pra roubar a moto Atrás de nós aí Olha o cara vai passar milão Por mim aqui na joguinha Olha aí